Vice-cefe bancada CNRT patrocina Fernandes Hadole Hirakne e a Parlamento Nacional relaciona o despacho presidente do Parlamento Nacional e a loro ruanulo recinhada fulangne rodea zonera Sede Elísia Faria dos Santos, russine a cargo no dar secretário-zeral do Parlamento Nacional. Deputado CNRT Nehateten, mas que líder segundo órgão legislador halo destituição ter lei ou lei, CNRT Laco e comenta, mas be apoio Sede Elísia, banheira loriba tribunal. Sede Elísia Faria dos Santos, e que líder segundo órgão legislador, e que líder segundo órgão legislador, e que líder segundo órgão legislador. Vice-cefe bancada Freitlin Francisco Miranda Branco clarifica quando a instituição da secretaria-zeral do Parlamento Nacional competência presidente do Parlamento, mas que se carrega que a satisfaz a decisão da lei, pela lei do Ministério Público. Eu não tenho competência do presidente, mas eu não vou levar a clarificação do presidente. Eu não tenho concursos públicos, eu não vou questionar o processo e a partida concorda, e o recurso vai levar ao Ministério Público. Eu não vou levar para ele também. Tôr lei-Parlamento nº São José Lima Bararim Ruawalo, lei-organização no funcionamento da administração parlamentar, artigo Ratnoura-Sin-Ida, com abonomeação no destituição do estatuto secretário-zeral. Rússia-presidente do Parlamento Nacional, rafenrou na bancada parlamentar. na PHK raga apresenta kandidato phone, Celestina Teles, Elugayu, GMN.